Oi gente, hoje nós vamos fazer bolo de cenoura. Muitos inscritos vem me perguntando como fazia bolo de cenoura. Então eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Então vamos para os nossos ingredientes. Nós temos aqui aproximadamente 6 cenouras pequenas, tá? Eu lavei a cenoura e piquei ela. Aqui tem aproximadamente 3 xícaras de farinha de trigo, mas eu não sei se eu vou gastar totalmente as 3 xícaras, tá bom? 3 ovos, 1 copo de óleo e 1 xícara de açúcar cristal. Nós vamos começando pondo os ovos no liquidificador. Vamos colocar os ovos, vamos dar uma batidinha nesses ovos. Agora nós vamos colocar o óleo e o açúcar. E vamos bater. Agora nós vamos acrescentando a cenoura aos poucos, tá gente? Para não pesar o liquidificador. Gente, agora eu já acabei de bater todas as cenouras. Agora eu vou virar esse conteúdo aqui numa vasilha para nós amassar com a farinha de trigo. Porque se a gente bater a farinha de trigo aqui, fica... o liquidificador pesa muito, tá? A dúvida de alguns inscritos, de algumas inscritas que me enviaram a pergunta foi se poderia colocar leite no bolo de cenoura. E o bolo de cenoura, eu vou responder agora, bolo de cenoura não leva leite, tá bom? Ele não precisa de leite, somente o óleo, os ovos e a cenoura e a farinha de trigo, tá bom? Que amolece a massa, a farinha de trigo é a cenoura, o óleo e os ovos, tá bom? Então nós vamos acrescentando essa farinha de trigo agora, aos poucos, tá bom? Vamos amassar. Vamos colocar mais um pouquinho da farinha de trigo. Vamos amassar. Agora eu acho que vai ser suficiente, não vai precisar de mais farinha não, viu? Um bolo muito saboroso, né gente? Bolo de cenoura, eu gosto muito. Fica muito bom, é muito simples de fazer, gente, não tem segredo não, viu? Gente, eu estou com essa forma aqui, nós vamos colocar a massa aqui, tá? Já untei ela, já esfarinhei, eu untei com margarina, tá? E esfarinhei ela, porque a gente vai desenformar o bolo, né? E essa forma aqui, eu vou levar, eu vou assar em cima do fogão, tá gente? Eu não vou assar dentro do forno. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou pôr aqui no fogão aqui, tá? Eu não uso, tem gente que usa aquelas latinhas de doce pra pôr em cima da trempe, pra pôr a forma. Eu não uso, eu não uso. Sabe o que que eu faço? Eu venho aqui no meu fogão aqui, cooktop, tem essa estrelinha aqui, vocês estão vendo essa estrelinha aqui? Eu ponho na estrelinha pra assar, porque aqui é o mínimo do fogão. Põe depois dela aqui, eu vou olhando lá, vou regulando. E aqui que eu asso o meu bolo, tá gente? Aqui que eu asso, pra ele não queimar, tá? Porque se vocês passarem depois da estrelinha, o fogo fica alto, né? Então eu ponho antes da estrelinha, tá bom? Vocês regulam os seus fogos assim, tá? Pra não assar e não precisa da latinha, tá bom? Então nós vamos colocar pra assar, vamos tampar. E vamos fechar o bolo assar. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que ele tá. Tem 20 minutos que ele tá no forno, tá? Que olha pra vocês verem, tá vendo? Então já tá começando a corar. Gente, isso aqui é uma opção pra quem não tem forno, viu? Quem às vezes tá com o forno estragado, né? É uma opção. Porque a pessoa não precisa ficar sem comer o bolo, né? Fica saboroso. Gente, o bolo já assou, tá? Ele assou em 30 minutos, tá? Pra quem não tem forno, né gente? É uma opção, né? Agora nós vamos deixar ele esfriar, tá? Pra gente desenformar ele. Enquanto isso, nós vamos fazer a calda de chocolate, tá bom? Gente, agora nós vamos fazer a cobertura. Isso aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado e duas colheres de pó chocolatado, tá? Nós vamos colocar na panela o leite condensado. Vamos colocar na panela o leite condensado e vamos misturar. Gente, agora nós já podemos desligar, tá? Já tá no ponto já. Gente, agora nós vamos desenformar o bolo, tá? A gente põe o prato aqui assim, tá? E vamos virar ele aqui. Vamos virar. Agora eu vou pôr ele nesse prato onde ele vai ficar, tá? Agora vamos jogar a calda de chocolate, gente. Gente, já ficou pronto o bolo de cenoura, tá? Com chocolate. Agora eu vou partir aqui pra vocês verem, tá? Seis. Seis. Só pôr ele aí um pedaço aqui, gente. Delicioso, gente. Muito bom mesmo, viu? Bolo saboroso. Comprou, ele ficou no fogo lá 30 minutos. muito bom gente saboroso viu se você gostou desse vídeo se inscreva em nosso canal compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais ative o sininho para vocês não perder nenhuma das nossas notificações deixe seu like Deus te abençoe e até os próximos vídeos